Ouvado seja o Senhor, maravilha, glória a Deus, que é o justo e verdadeiro, aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus me chamou pra combater Aquilo que os olhos não conseguem ver A luta é espiritual Não vou ficar de fora da batalha contra o mal Valores que conduzem a iniquidade Não vou cair nas armadilhas do mercado Não vou conseguir entrar na minha casa A estrutura dela é a santidade Se for um caminho contra mim, que é Sete reis, corretos, girem de perim Vem, 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 vem E ao sol de Deus Caí em ti Caí em ti Queto, minha voz pode Autoridade, o projeto do inferno Contra as famílias Caí, caí, em nome de Jesus A minha voz do Senhor A minha voz do Senhor Autoridade, o projeto do inferno Contra as famílias Caí, caí, em nome de Jesus A minha voz do Senhor Se for o caminho contra a mídia, os sete meses podem me fugir de mim Me peço, me desprego, me mando ver, que a voz vai viver Está em mim Está em mim Eu pego, a minha voz sofreu, autoridade Projetos do inferno contra as famílias, cai, cai, em nome de Jesus Eu pego, a minha voz sofreu, autoridade Projetos do inferno contra as famílias, cai, cai, em nome de Jesus Eu pego, a minha voz sofreu, autoridade Projetos do inferno contra as famílias, cai, cai, em nome de Jesus Jesus é meu, a minha voz é meu, com qualidade, processo do inferno contra as famílias, vem, vem, em nome de Jesus, vem nome de Jesus, vem nome de Jesus. Obrigado.